Música Meus amigos e amigas do Facebook, também do meu canal no YouTube e a voz de Sairé. No programa Compartilhando Experiências desta semana, vamos conversar com o companheiro Manuel José dos Santos. Ele tem 82 anos, mas ele é conhecido por Nézinho Verde. Vamos conhecer um pouco das experiências desse companheiro, o que ele tem para nos dizer. Seu Nézinho Verde, por que esse nome Nézinho Verde? É o apelido de meus pais. Dos seus pais? Sim. Muito bem, eles se chamavam... José Antônio dos Santos, mas é José Verde. José Verde. José Verde. E aí ficou Nézinho Verde. Sim. A família todinha? Com certeza. É a família dos Verde. Com certeza. E o senhor nasceu aonde mesmo, senhor Nézinho? Eu nasci em Sairé. Em Sairé, no município de Sairé. Sim. Mas qual foi o sítio? Limeira. Sinto Limeira. Sim. Sinto Limeira. E o senhor nasceu e cresceu lá no Sinto Limeira? Sim. Muito bem. E sempre foi agricultor ou já teve outra profissão? Não. Agricultor. Só agricultura, né? Hoje o senhor planta o que mesmo? Hoje é goiaba. O senhor trabalha com goiaba? Sim. Mas durante esse tempo todo, como agricultor, o senhor já plantou diversas coisas, né? Com certeza. O senhor lembra quais foram os produtos que o senhor plantou? Sim. Já plantei tomate, já plantei repolho, pimentão, milho, feijão, mandioca, maracujá. Diversas coisas. Diversas coisas. Sim. Gostava também de criar animais? Sim. Criagado? Sim. Hoje não cria mais ou cria? Não, não cria mais porque apareceu o ano do SMI, foi preciso vender o gado para me cuidar. Depois não voltou mais a ser pecuarista? Não. Deu para voltar mais. Agora a agricultura sempre foi seu forte aqui, né? Com certeza. Muito bem. Agora, o senhor é da região do Sítio Limeira e foi Sítio Limeira que dominou Sairé nos primeiros momentos que Sairé passou a ser município, né? Sim. O senhor lembra desse tempo, desse período? Não. Não lembra muito, não? Muito, não. Então, o senhor não lembra quando Dino Pontes foi prefeito? Sim, lembro. Dá para lembrar um pouquinho? Dá. Eu soube que naquela época eu estava procurando as pessoas que queriam ser candidatas aqui em Sairé, é verdade? O senhor lembra disso? Sim. O senhor nunca quis não ser prefeito de Sairé? Não, eu já... Não. Candidato a vereador, três vezes. Mas eu, não. É um grande compromisso. É um grande compromisso, né? Mas o senhor chegou a ser candidato a vereador? Não. 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 E nem candidato a prefeito, nunca quis? Nem quis, nem quero. Nem quis, nem quero. Mas o senhor sempre foi muito famoso aqui em Sairé, né? Graças a Deus. Mas nunca quis enveredar pela política, não? Não. Muito bem, muito bem. O senhor lembra como é que eram as festas aqui em Sairé? Participava delas ou não? Sim, as festas eram bacanas. As festas de junho, as festas da laranja, tudo é festa bacana. E o senhor sempre acompanhava? Sim. Muito bem. E o senhor lembra como foi o seu tempo de juventude? Quando era jovem? Eu lembro um pouco. Como é que era? É um pouco diferente dos jovens de hoje, né? É, porque... Era difícil. Era difícil? É. Família humilde. Quando o senhor fala humildade, é o quê? Pobreza, falta de dinheiro? Com certeza. Quer dizer que a sua infância não foi nada fácil? Não. Meu pai era agricultor, fraco, na época de verão, ia para o sul, triste. Era armadilho para cuidar da família do sul. O senhor ficava em casa, cuidando? É, eu e a família cuidando. E seu pai lá na região da Canavieira cortando cana? Sim. Pobreza é uma miséria. É bom ser rico. É bom ser rico, né? É bom, com certeza. Mas pobreza é miséria. Miséria. É. Vamos trabalhar para ter as coisas, para adquirir. Nós só adquirem trabalhando. Trabalhando, né? Para mim... É preciso esforçar, né? É preciso esforçar. Para mim é uma honra trabalhar. Eu estou nessa idade, graças a Deus, mas trabalho. O senhor trabalha todos os dias? Sim, todos os dias. O senhor é quem dirige o seu carro? É. Muito bem. Aprendeu a fazer de tudo na agricultura? Sim. E eu, em 84, fui o maior produtor de maracujá no estado. Maior produtor de maracujá no estado de Pernambuco? Sim. No ano de 1984? Sim. Eu... O senhor está me mostrando na parede uma foto, hein? Mostrando essa realidade, né? É, o diploma, em 84, recebi diploma, medalha, com o maior produtor de maracujá no estado. No estado? Sim. E aqui no município de Sairé, o senhor foi feito alguma homenagem para o senhor? Não. Poxa, o senhor foi homenageado no estado, mas aqui no município de Sairé ninguém nem... Não, só recebi diploma e medalha. Do ex-prefeito, fevereiro a dia de dia. Ah, foi no tempo do ex-prefeito Everaldo? Foi. Foi aqui mesmo em Sairé? Foi. Muito bem. Ah, entendi agora. Entendi, sim. O senhor foi homenageado aqui em Sairé mesmo? Sim. Muito bem. E o senhor falou que o seu tempo de juventude foi um tempo, assim, muito difícil, né? Foi. Por que muito difícil? Porque... O senhor não era um jovem travesso, não? Feito tantos outros... Não, eu era trabalhador, negociava, então criava... E eu te queria as coisas, eu fui trabalhando e negociando. E naquele tempo, tinha como arrumar muita namorada ou não? Não. Era muito difícil. Não tinha nem a moça para namorar, não? Não. E não podia chegar perto da moça, não? Não, pelo menos. Elas tinham medo. Tinha medo? Elas tinham medo. Hoje não. Vai em cima, né? Hoje a moça corre para cima. É. E naquele tempo, não? Não. Fugia? Fugia com medo. Não queria, né? Não. E eu sou doido para dar uma paquerada naquela região. Mas deu para dar muita paquerada lá na região. Um pouco. Um pouco, né? Porque eu acho que naquele tempo tinha muita gente morando por ali, né? Muitas famílias, né? É. É. Ô, senhor Neazinho, me diga uma coisa. O senhor já produziu tantas coisas e hoje só se dedica a Goiaba, né? Por quê? É porque a mecânica humana é cara. O senhor chama mecânica humana o quê? Dia de trabalho, a mão de obra. A mão de obra. A gente chama mecânica humana. Como é que chama-se mecânica humana? É. Aquela mecânica manual, que é o trabalhador, está difícil. Está difícil, né? E muito difícil. Eu tenho conversado com várias pessoas, não somente de Sairé, mas de outras regiões, dizendo isso, dessa dificuldade. E, meu Deus, eu fico pensando assim, tanta crise que a gente está vendo no Brasil, tanto jovem aí querendo trabalhar, tantas pessoas dizendo que estão precisando de trabalhar, e tanto trabalho para ser feito e não tem trabalhador. O que é que explica isso, hein, senhor Neazinho? Explica isso, porque quem é trabalhador que trabalha 3, 4 meses e trabalhou 4, 5 anos, quer questionar. Ah, a questão da legislação trabalhista. Sim. A cabeça. Quer dizer, a pessoa, tem gente que trabalha 4 meses e depois vai fazer uma reclamação na justiça do trabalho, dizer que trabalhou 4 anos. Sim. Mas precisa de testemunha, se consegue arrumar testemunha? Consegue. Consegue, porque para ganhar dinheiro, tem testemunha. Certo? Porque eu acho que uma testemunha que faz um... que testemunha uma coisa dessa, é terrível, né? É até um crime, né? Porque é uma mentira, né? É mentira. Mas... tem. Então, isso faz com que diminua muito essa mão de obra? Com certeza. Agora, vários produtores têm me falado que eles estão sem produzir na quantidade que eles gostariam, porque não tem ninguém para trabalhar. É. Ninguém para trabalhar. E essa juventude está onde, senhor Nezinho? Esse pessoal está cheio de dinheiro? É, estão estudando. Estão estudando. Ah, uma parte está estudando. Está estudando. Aquelas pessoas que estudam, não tem como trabalhar. Verdade. Certo? E é o melhor caminho. É a sabedoria. É a sabedoria, né? É estudo. Sem estudo, ninguém chega. Chega a lugar nenhum, né? Não. E outros que não estão estudando e que são até pais de família, né? É. Mas a gente percebe que muitas vezes está mais parado do que trabalhando. Com certeza. E tendo tantas ofertas aí, né? Bastante. Mas é uma realidade que a gente vive, né? É. Muito bem. O senhor lembra do Sítio Limeira, quando era bem povoado? Eu lembro. Lembro que tinha bastante gente, bastante casas, Sítio Limeira. Mas hoje... O pessoal que morava lá foi para onde? Uma parte mudou-se para outro estado. E outra morreram. E outra mudou para a cidade. Vem morar na cidade, né? E aí, o Sítio ficou cada... Assim... O número de famílias é resumido, né? É. Resumiu bastante. Ali, vizinho à sua propriedade rural, são pouquíssimos vizinhos, né? Com certeza. Pouco. E é com tristeza, né? Que se vê isso, né? Se verifica, né? É. Porque o campo é onde se produz o alimento. O campo é um lugar rico, né? É. E deixar o campo para a cidade não representa, muitas vezes, uma inteligência boa, né? Não. Ok, seu Nezinho. Olha só, eu quero perguntar para o senhor... Qual o conselho que o senhor teria para essa juventude? Eu quero aconselhar eles a estudarem. Em primeiro lugar, estudar. Sem estudo, vamos dizer, ninguém chega na frente, né? Sem estudo não vai, né? E outras pessoas que querem arrumar fácil, eu digo, meu filho, essa não dá para você. Vai trabalhar... O que é arrumar fácil? Arrumar fácil? Sim. É pegar o que é dos outros. Pegar o que é dos outros. É. Poder que roubar. Roubar. É. E muita gente está querendo entrar nesse caminho, né? Muita gente. A gente liga o rádio, a televisão e escuta cada coisa, né? Com certeza. Então, o conceito que o senhor daria, o primeiro é... Estudar. Estudar. Segundo, adquirir as coisas com honestidade. Com certeza. Porque a desonestidade está campeando, né? Está campeando. Muito bem. E o que mais que o senhor aconselharia essa juventude? Não, só meto jovem, mas todo mundo que está nos assistindo agora, né? Que está nos acompanhando. Não é verdade? É verdade. Agora, o senhor teve quantos filhos? O senhor tem quantos filhos, na verdade? Na verdade, eu tenho... Dois. Tem dois filhos. Muito bem. E moro em Sairé? Não moro. Em Sairé, eu tenho Caruaru. Ah, moro em Sairé, eu tenho Caruaru. Sim. Muito bem. Ok, seu Nezinho, eu quero muito lhe agradecer por me receber aqui na sua casa, né? Por ter passado um pouco das suas experiências, né? Nesses dias que não são nada fáceis, né? Mas o senhor é um bom exemplo, né? O senhor contou trabalhando firme. É, graças a Deus. E sai da cidade e vai para a Limeira. Afinal, dá quantos quilômetros daqui para a sua propriedade? Sete quilômetros. Sete quilômetros? Sim. Então, todos os dias o senhor viaja 14 quilômetros. Sete para aí, sete para voltar. É. Dirigindo seu próprio carro. É. Trabalhando, pegando na massa, né? Sim. Porque trabalhador está pouco, né? Agora é difícil, né? É. Aí tem que ser o senhor mesmo, né? O senhor tem um trabalhador que é o senhor mesmo. É. Cadê o trabalhador do Nézinho Verde? O senhor vai dizer, estou aqui. Sou eu mesmo. Isso. Quem não tem outro, vai mesmo, né? É. Então, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, por conceder essa entrevista. E a gente fica só muito feliz e muito grato por tudo isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quem agradece? Sou eu. Obrigado mesmo. Muito bem. Meus amigos e amigas, nós ouvimos, nós assistimos e ouvimos nessa entrevista com o companheiro Nézinho Verde, ele falando um pouco da história dele, né? Que nasceu no sítio Limeira, que tem 82 anos, que continua trabalhando. E ele citou nesse programa uma coisa que as pessoas ainda não tinham falado comigo nos programas que já gravei, né? É sobre a carência de mão de obra aqui em Sairei. É um fato e que a gente até lamenta, né? Porque a situação financeira não está fácil. Tantas pessoas estão precisando, né? De trabalhar, de recursos. Há trabalho, sim. Tem dias sendo oferecidos, diárias sendo oferecidas e não tem assim os trabalhadores como se gostaria que tivesse. Isso é um fato, uma constatação. Mesmo diante de um tempo desse que se fala de tanta crise, nós temos pessoas que estão parando, produtores, que estão parando sua produção ou parte da sua produção pela falta de mão de obra. E aqui você que está nos assistindo, né? E está nos ouvindo também pela Rádio Série FM, pode pensar um pouquinho, pode refletir um pouquinho. Será que você não está precisando de arrumar alguma diária para desenvolver o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro? Então é bom pensar um pouco porque tem pessoas que estão precisando, né? Muita gente está precisando de trabalhadores. E o seu Nézinho me recebeu aqui na sua casa, não é, seu Nézinho? Com uma frase. Muita lida, como é que é? Muita lida para pouca... Muita lida para tão pouca vida. Ah, muita lida... Muita lida para tão pouca vida. Para tão pouca vida, né? Muita lida para tão pouca vida. Não é? Ele falou que a vida nossa é muito passageira, não é? Nesse sentido, não é? É. E o mundo é grande, muita coisa para fazer, não é? Muitas. E a gente aqui está associando essa frase à questão da falta da mão de obra, não é? É. É muito trabalho a ser feito, muita atividade a ser desenvolvida. Mas cadê os trabalhadores, não é? É. Seu Nézinho acha que o que dificultou o mundo do trabalho é a questão da lei trabalhista, não é? Pode ser uma grande verdade. E também a gente está vendo uma carência muito grande de pessoas, cadê a quantidade de pessoas para estar à disposição do mundo do trabalho, não é? É. Muito bem. Meus amigos e amigas, na próxima semana estaremos voltando com mais um programa, a Voz do Sindicato, não. A Voz do Sindicato é um programa que é presente de segunda a quinta-feira pela Rádio Sairé FM. O nosso programa, que será na próxima semana, é o Compartilhando Experiências. E esse Compartilhando Experiências, a gente transmite pela Voz de Sairé através do meu canal do YouTube e também pela Voz do Sindicato, programa de rádio da Rádio Sairé FM. Bom, na próxima semana nos encontraremos para mais um Compartilhando Experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve, nos encontraremos.